Como alavancar a minha carreira como consultor de alimentos? Essa Mara Vale responde, essa é a dúvida da Janaína. Você também tá passando por esse desafio? Quer alavancar a sua carreira, mas não sabe como fazer isso? Então, deixa seu like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, que esse vídeo, então, é pra você. Bom, alavancar a carreira, pra mim, quer dizer, então, que você já está atuando como consultor, como consultora, e que você quer crescer ainda mais nessa área, certo? Pra isso, você precisa fazer um planejamento estratégico da sua carreira, pra você entender onde você está, onde você quer chegar e você determinar como que você vai trilhar esse caminho, tá? Então, quais são suas metas como consultora? Você quer ter a sua empresa de consultoria? Você quer ter pessoas trabalhando pra você? Você quer ter 50 clientes ativos? E são metas que você coloca pra sua própria carreira, porque é dessa maneira que você consegue medir se você tá alavancando ou não, porque você está caminhando para um crescimento. Além disso, é super importante que você se capacite em áreas que você entende, que você tem dificuldade, pra que você possa deslanchar também. Então, vamos supor que você tem dificuldade em organizar o financeiro da sua empresa. Busque conhecimento sobre isso. O SEBRAE tem vários cursos, até gratuitos, e vídeos e artigos que ajudam o profissional, né? O empreendedor a organizar a sua empresa. Então, é legal você ter conhecimento sobre isso. Você também precisa estudar sobre negociação, sobre vendas, pra te ajudar a fechar mais contratos, então você ter mais clientes. Você também pode estudar mais sobre consultoria, identificar em que outras áreas você pode ajudar o seu cliente com outros serviços, além das boas práticas, pra que você possa ter, não só o cliente que precisa de boas práticas, mas o cliente que tem outras necessidades, assim, você aumenta as suas oportunidades. Primeiro, você precisa estudar a sua carreira. Entender onde você está, né? Qual que é o seu momento atual. Então, hoje eu já atuo como consultora, eu tenho dois clientes, mas eu queria ter mais clientes. Mais quantos? Aí, eu queria ter até o fim do ano mais cinco clientes. Quantos clientes tem visitado por dia, por semana, pra você ir em busca desses novos clientes? Quais são as estratégias de abordagem que você está aplicando pra conquistar isso? Então, tudo isso você tem que medir, você tem que analisar. Você não pode ficar só pensando que a sua carreira não está alavancando se você não definiu o que você pretende pra sua carreira nos próximos anos. Porque a gente só consegue entender que uma carreira está estagnada quando a gente tem uma meta bem definida e a gente está percebendo que a gente não está conseguindo caminhar pra essa meta. Não estou conseguindo caminhar pra essa meta, então eu preciso ver o que está me impedindo. Aí, Mayara, fechar mais contratos. Então, eu vou organizar minha agenda de visitas, vou melhorar minha divulgação, vou estudar mais sobre vendas e abordagens pra eu fechar mais contratos. E aí, eu vou caminhando pra essa minha meta, entende? Então, pra alavancar a sua carreira, você precisa primeiro definir o que você quer pra sua carreira. Depois, entender o que você precisa melhorar dos seus conhecimentos, suas competências, pra você chegar nessa meta que você está buscando. E depois, agir, né? Então, primeiro a gente planeja, identifica o que eu preciso aprender e melhorar. Depois, eu vou agir, vou colocar em prática esse aprendizado. Aí sim, a sua carreira vai começar a deslanchar, tá? Espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. A gente se vê no próximo Aramalho Responde. Até lá!